Uma ação de solidariedade. No Distrito Federal, famílias de baixa renda receberam doações de cestas básicas. A ação faz parte do programa Pátria Voluntária. Para conseguir carregar os alimentos, Lucineide precisou da ajuda do filho Brian. Esforço que o menino fez contente. Ela está desempregada e depende de doações para garantir a sobrevivência de sua família. Tive paralisa infantil nas pernas. Atualmente estou desempregada. São três pessoas em casa e está sendo muito difícil. Assim como Lucineide, outras cinco famílias do Distrito Federal foram escolhidas para uma entrega simbólica de cestas básicas do programa Pátria Voluntária. A ação contou com a presença da presidente do programa e primeira-dama, Michele Bolsonaro, além da presidente do Instituto Viver Brasil. 1.500 cestas da Pátria Voluntária para essas famílias cadastradas aqui no Instituto Viver Brasil. Então isso é de super, super importante para as famílias aqui do DF. Com as doações do Pátria Voluntária, mais de 1.500 cestas serão distribuídas pelo Instituto Viver Brasil este mês. Os alimentos vão beneficiar famílias carentes aqui de Ceilândia e outras cidades como o Sol Nascente, Samambaia e Santa Maria. A prioridade do projeto é ajudar as comunidades vulneráveis e incentivar o voluntariado em todo o país. O programa Pátria Voluntária foi criado em 2019 e só no ano passado investiu mais de 5 milhões de reais em ações emergenciais e projetos. Foram mais de 472 mil pessoas beneficiadas em ações sociais. Nesse momento tão difícil de pandemia que nós estamos passando, lockdown, muitas pessoas perderam. A única renda que tinha em casa e a gente sabe que realmente as pessoas mais simples são as que mais estão passando por dificuldade neste momento.